Olá pessoal, eu estou aqui me escondendo, sabe, para pegar o terço da mamãe, mas ela não gosta, porque eu estou tudo. Eu costumo ser quietinho, mas hoje eu estou que estou. Eu fico aqui, sabe, dia de domingo, só trelando junto da minha mamãe. É, eu sirmei que eu quero o terço dela, mas ela não vai deixar eu pecar aqui atrás do travesseiro. Eu não sou treloso, sabe, mas de vez em quando eu faço umas trelinhas desse tipo. E eu sou persistente, a mamãe diz, não, não, Mega Sena, e eu continuo fazendo. Pois é, pessoal, esse é o meu domingo, um domingo assim, quietinho, mas com umas trelinhas. Olha só que eu não desisto de pegar esse terço, a mamãe esconde para eu não quebrar. Mas eu sempre dou um jeitinho de achar, porque eu sou muito danadinho, é, eu sou danadinho sim. Bom, pessoal, vou continuar minha caçada ao terço, porque eu não vou desistir, a mamãe vai congelar e eu vou voltar a fazer a minha trela.